E aí, gente, pra vocês? Eu sou o primo da aquela menina Eluala, não é, Lô? Que eu gravo até vídeo com ela. E daí, gente, eu comecei a criar meu canal agora. Então, eu quero que vocês deixem o like aí, comentem, porque agora vai ter vídeo todo dia, gente, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Bye, bye.